Música Alô, alô galera, muito boa tarde, já começou o Esporte Guará, hein, desta quinta-feira, daqui a pouco vamos falar muito sobre, olha, Sampaio já tem novo reforço confirmado, vamos falar tudo sobre esse clássico Samará, no sábado, os dois times aí precisando de uma vitória para continuarem na luta por classificação no Campeonato Maranhense, daqui a pouco também vamos falar das dispensas do Imperatriz, hein, já foram cinco jogadores dispensados, daqui a pouco vamos falar sobre isso, vamos falar do Moto, hein, Moto pode ter até sete alterações para o duelo de sábado, lá na cidade de Bar do Corda, tudo isso, muito mais a partir de agora, no Esporte Guará, ao lado da dupla de craques, Dejaí Ferreira e Raimundinho Lopes, boa tarde, Deja. Boa tarde, Gil, boa tarde, Raimundinho. Boa tarde, garoto novo. Boa tarde a todos os telespectadores, quinta-feira eu já fico daquele jeito, Gil, já venho assim mais um pouquinho ajeitado, porque é véspera de sexta, né, Raimundinho? Um garoto novo já está no clima, já vai se preparando, né, aquecendo, aquecendo. Hoje tem. É, o garoto aquece para não estourar o músculo, já tem. Sábado tem samará e hoje tem um clássico aí importante mais tarde. Próximo. Boa tarde, garoto novo, Porto, boa tarde, Deja Danoninho, o garoto já está concentrado, aquecendo as turbinas devagarzinho, para não ter problema de contratura, né, na garganta. E um boa tarde todo especial a você telespectador, muitas informações para você, então, Gil, sem muitas delongas, já te devolvo de primeira, toma aí, garoto. Beleza, muchacho. Olha, é, vou começar então com as alterações, porque já foram muitas as alterações do Campeonato Maranhense. Vamos mostrar algumas alterações do Campeonato, algumas mudanças a pedido do moto, dos clubes, enfim, Copa do Nordeste, Copa do Brasil. Olha aí, o jogo da quinta rodada, é Santa Quitéria e Sampaio Corrêa. Seria um sábado da semana que vem, foi antecipado para quinta-feira, lá em São Mateus, na cidade de São Mateus, Santa Quitéria e Sampaio Corrêa. Outro jogo aí, ó, da sexta rodada, Pinheiro e Santa Quitéria. Mudança, dia 27, que seria uma quarta, passou para o dia 11 de março, uma segunda-feira, no estádio Costa Rodrigues, lá em Pinheiro. Então, essa é mais uma alteração realizada pela Federação Maranhense de Futebol. Já são muitas, já são muitas essas alterações. Veja aí, essas mudanças na tabela, mas algumas são necessárias, por causa da Copa do Brasil e Copa do Nordeste. É que os clubes maranhenses que estão disputando competições nacionais, tem prioridade, né Gil? A competição nacional, sem dúvida nenhuma, tem prioridade. Então, devido a essas datas serem alteradas, é justamente por isso. Pelo fato do Moto, do Sampaio, estarem envolvidos aí na Copa do Brasil e na Copa do Nordeste. E até para não ficar assim, um time jogando na sexta rodada, no caso do São José, ainda não jogou nem a terceira rodada, fica sim uma diferença enorme. Então, acho que a Federação, usando o bom senso e eu acho que a aprovação dos clubes, eu acho que é bom nesse sentido, para que nenhum time possa ter três ou, de repente, dois jogos à frente do outro. E quem ganha com isso, eu acho que são esses dois times, tanto o Moto quanto o Sampaio. Tem até uma alteração ali, Pinheiro e Santa Quitéria, né? Isso. Essa eu não sei o porquê que foi mudado, mas a gente sabe que todo início de temporada, há esses imprevistos. O dia que o Campeonato Maranhense for ter sua Assembleia, estipular as datas certinho e não houver nenhuma alteração, o torcedor vai achar até estranho, porque ele já faz parte do futebol maranhense. É verdade. Esse outro jogo, só para explicar um pouquinho, esse que o Pio DG falou, ele foi um pouquinho para frente, porque a tabela também não tem mais necessidade de jogar tudo logo agora, porque senão vai daqui a pouco, vai chegar na última rodada, vai ficar quase um mês sem ter jogo entre a sexta e sétima e oitava rodada lá na frente. E quanto a tabela, Gil, inclusive nas reuniões, ela é falada, você pode mudar a tabela, se você não pode mudar o regulamento, certo? Mas a tabela pode ser mudada, é o que eles estão fazendo, tentando adequar de acordo com a necessidade dos nossos representantes no campeonato a nível nacional, mas também em função de datas ou de estádio, eles podem estar mudando a tabela, mas o regulamento não pode mudar, esse não muda não, mas a tabela pode ser mudada. Tem até uma diferença também, desde aí, Amundinho, porque até bem pouco tempo a gente observava que mudava, era assim, o jogo é fim de semana agora, sexta-feira, não, mudou, aí vai mudar, sexta-feira, chegava, às vezes no sábado, que o torcedor ficava sabendo, olha o jogo de domingo. Pegava todo mundo de surpresa. É, o jogo de domingo não vai ser mais domingo, passou para outro dia, aí mudava assim, todo dia. Agora tem esse respeito ao estatuto do torcedor, né, Amundinho? E outra coisa, se você for pegar a equipe de São José, quanto tempo que a equipe, já tem um bom tempo que o time do São José não joga, aí você pega o Moto Sampaio, que tem competições nacionais, é diferente. E essas equipes que não tem outra competição, elas acabam sendo prejudicadas, porque há todo um gasto, há um gasto, tem um dia a dia, e você não ter jogos em uma semana, e de repente até 15 dias, no caso do São José, que já está indo para isso, então é uma situação realmente difícil. É por isso que os clubes pequenos têm essa dificuldade de sobreviver. Verdade, concordo plenamente com o Deja, isso é notório, isso aí todo ano. E eles ficam com dificuldade, às vezes até, no dia a dia, às vezes falta até água, o que é uma coisa que não deveria faltar, uma coisa básica, mas acontece muito. E como disse o Deja, essas equipes que não têm outras fontes de renda, depende de ajuda de um ou de outro, aí eles sofrem muito mais, prejudica bastante os treinamentos deles. É, e um detalhe é que os times passaram muito tempo sem jogar, mas os estádios continuam os mesmos. Sem laudos? Sem os laudos. Mas... Ó, dois jogos no sábado, o Cordinho vai receber o moto, vai esperar até sexta. São José vai jogar sábado também, lá em... Lá em Rosário, onde manda o seu jogo. Exatamente, tem até sexta. E já teve o problema da vez passada, né, Deja? Lá, e que não é possível... O jogo já foi cancelado justamente por isso, né? Justamente por isso, e já tiveram mais duas... Pelo amor de Deus, é o que a gente fala. Não é que os times são amadores, são quem dirige esses clubes, é que tem, infelizmente, a mente amadora, e nada a... Além. Sem nenhum conhecimento daquilo que é necessário. São José e Pinheiro, sábado, viu, lá no Cerejão, sábado. Falar em São José e aquele jogo que foi adiado, a pauta, o TJD divulgou a pauta do julgamento, de vários julgamentos lá na sede do TJD, para a próxima segunda. Lá, acostumava-se a fazer o julgamento na sexta-feira. Adiaram para segunda-feira e, acredite, acreditem, não está na pauta o julgamento entre São José e Cordinho. Fizeram, adiaram... Para segunda-feira. Para segunda-feira, e não está na pauta. Não está na pauta. A decisão, né? É para saber se vai ter um novo jogo, se ganha os pontos, o time do ano do quadril. Marcou e sem estar na pauta. Não está na pauta. É muito complicado. É o samba do crioulo doido. Aí, se for se reunir na sexta-feira, sexta-feira já é carnaval. Segunda-feira é carnaval também. Na outra semana. Então, esquece a semana, praticamente, a semana que vem, viu? Marca para depois do São João. Passa para o Marca para depois da competição, que já acabou. É difícil, né? O nosso futebol é difícil. Por mais que nós brigamos aqui, nós da imprensa esportiva, no sentido de que o futebol maranhense possa ter um pouquinho mais de organização, um pouco mais de melhora, mas algumas pessoas ainda insistem em fazer as coisas erradas. E quem sai prejudicado com isso, com certeza, é o torcedor. É verdade. Falar em times que ficaram muito tempo também sem atividade, o Imperatriz também já tomou um tempinho, qual foi o último jogo, lembra? Não, contra o Maranhão. Ah, teve agora. Não, garoto do, contra o Maranhão. Você está onde? Foi da Copa do Brasil. Foi da Copa do Brasil. Exatamente. Eu estava pensando que era o último futebol da Copa do Brasil, mas teve esse, que é o Maranhão. Foi do Maranhão. E o Maranhão e o Imperatriz foi lá e dispensou cinco, logo, de uma vez. Cinco? É, cinco. É mesmo? Vamos conferir a lista aqui. Aí vocês vão comentar um pouco sobre os jogadores que foram dispensados. Vamos mostrar a lista aí do Imperatriz. Cacá e Matheus, os atacantes, Pio, o volante, Felipe, lateral direito e o zagueiro Emerson. O Emerson, eu acho que não jogou um jogo. O Cacá, para mim, é uma surpresa. Acho que pode ter sido alguma situação aí, de repente, de não querer aceitar o banco de reserva ou algum, né, aí com o treinador, algo com a própria diretoria, porque o Cacá foi um dos jogadores importantíssimos, junto com o Júnior de Chicão, no acesso do Imperatriz. E é um bom jogador. É um meio atacante, jogador que tem uma certa qualidade. Acho que é mais por aí, na parte, ou particular, ou de qualquer desentendimento com o treinador, não aceitando a reserva e coisa por aí. Mas, em termos de futebol, ele não poderia, na minha opinião, não deveria ser dispensado. Só ele? Só ele? Os outros, como eu disse, Matheus, eu não conheço, eu esse eu nunca vi jogar, não posso falar. O Emerson, eu acho que me lembro de um ou dois jogos dele, também não sei. Até porque lá, de repente, o Rui tem uma outra situação, bem melhor. Não adianta tu ter um elenco muito grande, Gil, que os custos são bem altos, se você não está utilizando. Então, chega um acordo com o atleta, paga e aí libera, dá espaço para outros. De jeito nenhum. Eu acho que é isso mesmo. O Pell, ele veio do Salgueiro, foi o contratado do Salgueiro, fez um excelente ano de 2018, jogou a maioria das partidas da Série C do Campeonato Brasileiro e a grande surpresa, veio para ser titular, no meu ponto de vista, e acabou não se firmando na equipe principal, dando espaço aí para o Tiberi, para o Daniel Barros, para o próprio Chaves. O Felipe Potengi, lateral direito, também veio para ser o reserva imediato do Gabriel Paulino, é um jogador interessante, mas eu vou na linha do Raimundinho. De repente, o custo está alto, aquele famoso custo relação e benefício. Se você está pagando esses jogadores e está inchando a folha salarial, chega num acordo e desliga esses atletas, fica com o grupo mais enxuto e esse dinheiro que vai ser economizado, de repente vai buscar uma peça que está faltando em algum setor que está mais carente. O Kaká também é uma grande surpresa, o Kaká iniciou o ano como titular da equipe, não rendeu como rendeu na temporada 2018, acabou perdendo a vaga para o Luquinhas e foi a grande surpresa. De repente recebeu alguma proposta ou houve algum desentendimento. Eu acho que pela contenção de despesas o Kaká seria até um equívoco. Então a gente tem que apurar essa informação, o porquê que ele foi dispensado. Mas eu acho que esses dois aí que me causaram um pouco de estranheza. Tanto o Pê, o volante, que veio para ser titular, e também o Kaká, que foi um jogador importante na temporada passada. Olha, o Imperatriz não vai jogar agora, né? Imperatriz folga. Então vai ter um tempinho o Ruiz Carpino a despreparar e até trazer mais reforços, mas é só até amanhã. O período de contratação termina amanhã. Mas tem problema de transferência, né? Tem que estar no BID. Mas tem que saber, é diferente? Não, é diferente. Tem que se inscrever. Tem que se inscrever. Se ele se inscrever agora, não importa se ele está no BID ou não. Aí no BID ele pode entrar depois, semana que vem, não tem problema. O importante é dar entrada, fazer inscrição dentro do prazo limite, para poder contratar. Até amanhã. Aí os times ainda podem se reforçar. Aqueles que têm uma condição... Imperatriz ao tempo. Aqueles pequenos que nós falamos... Imperatriz ao tempo de quadro. É, aqueles que nós falamos aqui não tem como. Mas eles já completaram. O Pinheiro até anunciou alguns nomes, né Gil? Exatamente. É, o Pinheiro está com a bala também, né? Que tem um projeto de lei que foi assinado lá, de 800 quilos de alcatra sem osso, garoto novo. Você gosta assim? Sem osso. Só uma mãozinha com açúcar. Aí dá para fazer e trazer outros reforços. Com certeza. Ontem ficamos devendo aqui o jogo lá de Codó, viu? Ficamos devendo? É. Mas aqui se está devendo, se paga. Se paga. Então vamos embora mesmo. Pague logo. É, o Copomberg, lá na cidade de Codó, Codó e Cândido Mendes, hein? O Codó venceu, empatou a primeira partida em Cândido Mendes na decisão e venceu de goleada em casa, lá no René Banho, mano. 3 a 0. Vamos conferir. O sábado à tarde foi de festa para os torcedores que lotaram as arquibancadas do estádio René Banho para acompanharem a grande final da Copa BR de seleções, tendo como as equipes finalistas as seleções de Codó e de Cândido Mendes. Após conseguir um empate importante em Cândido Mendes, a seleção de Codó precisava de uma vitória simples para se tornar a bicampeã da competição, que em sua sétima edição contou com a participação de 26 seleções do Maranhão. A seleção anfitriã não quis saber de um jogo burocrático e deu um verdadeiro show para a sua torcida e as autoridades que estavam presentes na grande final. Mesmo com o gramado encharcado devido às fortes chuvas, os jogadores de ambos os lados mostraram qualidade técnica em jogo. O primeiro tempo foi bem disputado e tenso, recebendo um alívio quando Marcos Pimentel abriu o placar para os codoenses aos 25 minutos do primeiro tempo. O placar se manteve assim até o final do primeiro tempo para a alegria dos codoenses e tristeza da torcida adversária que, tão bem animada, estava na arquibancada. Na etapa complementar, as duas seleções partiram para o tudo ou nada. Cândido Mendes precisava buscar um empate e Codó precisava ampliar o placar para deixar sua torcida ainda mais tranquila. Foi quando, aos 18 minutos do segundo tempo, Adrian fez 2x0. Com mais tranquilidade, o time de Codó foi criando mais chances e crescendo no jogo, onde Pedro marcou 3x0. Destaque no jogo, Adrian fechou o placar final, marcando o quarto gol da seleção codoense. Isso já nos acréscimos aos 47 minutos. Bicampeã da Copa BR de seleções, os jogadores codoenses se lançaram para a sua torcida para juntos comemorarem um título, que tem uma grande representatividade para a comissão técnica, jogadores, torcedores e a gestão municipal. Depois da entrega da premiação, que foi em troféu e dinheiro, a seleção codoense bicampeã da Copa BR de seleções saiu em carreata pelas ruas e avenidas da cidade, no veículo do Corpo de Bombeiros. A torcida animada e feliz a acompanhou. Festa grande, hein? Lá na cidade de Codó, até carro com o Corpo de Bombeiros. Está melhor do que aqui, Ju. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. Seria o município que eu gostaria de ver no Campeonato Maranhense. Por quê? Tem um estádio com um gramado sensacional. Muito bom mesmo. Embora muita chuva aí, mas você está vendo que é um gramado sensacional. E eles têm um campeonato interno muito bom. E você vê o público que estava lá no jogo? Mais do que aqui, nos clássicos nossos. Então, era um município que eu gostaria de ver, mas, infelizmente, ainda não despertaram para isso. E de lá, vem um dos maiores jogadores dos últimos tempos do futebol maranhense. Nada mais, nada menos que o garoto novo Jax, que está inteirinho. 45, mas está galeto. Está inteirinho, sem barriguinha. E veio daí de Codó, certo? E eu acho que era uma praça que seria bom pensar em coisas... Olha que estádio, que coisa linda. E a torcida, olha aí, olha o povão aí, Gil. Isso é bonito demais de ver um estádio. Um estádio como esse é bonito. E lá já teve até um jogo, vocês se lembram, do Campeonato Brasileiro, Sampaio e Paissão Duque. Teve, em Seleção Brasileira, que estreou. Era o grama. Eu não tinha tido já. O jogo, o jogo. Deixa dois toques aí lá. Não, não, nunca joguei, não. Mas, é, lá você merece. Porque você, com essa qualidade lá, do jeito que você batia na bola, aí tu vai, tapa os olhos e deixa. Aí, deixa, aí pode vir. Só, tu, não precisa nem de estilo. Tu, solta. Realmente, o gramado muito bom, olhando pelas imagens. O Campeonato de Codó, o Amador, como o Gil bem destacou. Vários jogadores que disputam o Campeonato Profissional ou Estadual aqui, no segundo semestre, jogam em equipes que disputam o Campeonato Codoense. É muito forte. Não só jogadores do Maranhão, como jogadores também ali de Terezina, né? Do estado do Piauí. É um campeonato muito forte. E seria bom ver um time profissional disputando o Campeonato Maranhense na cidade de Codó. Tanto Codó, Caxias, que já teve o Juventude, né? A gente lembra também o São Bento, o próprio Bacabal, que fechou as portas provisoriamente. Mas são praças que nós gostaríamos de ver algum time disputando o Campeonato Estadual. E a festa é bonita, né? Faz tempo que eu não vejo uma festa bonita assim. Comemoração no estádio, depois carreata em cima do Corpo de Bombeiro. Então, parabéns aí a todos que fizeram aí o Copão BR, né? Uma competição sensacional e que bate aquela saudade, né? Até porque todos nós começamos no Amador. Com certeza. Eu disputei vários campeonatos amadores no estado de Goiás. E é gostoso a gente ver esse tipo de comemoração. Bacana, bacana mesmo. Vamos falar agora da Escola Raio de Sol. Isso mesmo. O ensino do seu filho depende de você. Ensino de qualidade e educação que faz você crescer. É na Escola Raio de Sol. Roda o BT, seu Jogênio. Futuro? Não tenho medo do futuro. Vou ajudar pessoas. Vou ajudar os animais. Vou mudar o mundo. A Escola Raio de Sol é uma escola que tem como objetivo o ensino de excelência e qualidade. Preparando individualmente os seus alunos para todas as áreas da vida. Escola Raio de Sol. Educação que faz crescer. Matrículas abertas. Planalto Pingão. 324-557-81. 324-557-81. É o telefone da Escola Raio de Sol. Nós vamos para o intervalo, mas o torcedor continua participando. Viu? Pelo nosso Planeta Esportivo MA, canal no YouTube. E o Dejaí tem aqui, você lembra aí, o Raimundinho, o Dejaí, o Frank Souza. Ex-jogador de Sampaio Corrêa. Jogou no Sampaio, né? Aqui. Está na Espanha? Na Espanha. Ah, meu amigo. É muito bom o programa trazer. E bom rever o Dejaí e o Raimundinho. Desde... Está desde Lugo, na Espanha. Aí ele... Esse jogava demais. Muita técnica com pé canhoto. Humildade também de sobra. O Frank Souza lá na Espanha, viu? É, ele... Os dois filhos dele jogam ali na região de Celta, ali em Vigo. O Frank, que sempre acompanha o Esporte Guará, já tem uns 4, 5 anos. Meu amigo. E, Frank, fala o seguinte. Ó, eu perdi o seu contato. Arroba Dejaí Goiano. Me segue aí no Instagram para a gente trocar aquela mensagem. Já tem um bom tempo que eu não falo com ele. Grande abraço para você, toda a sua família. E é sempre bom a gente ver que o Esporte Guará está atravessando fronteiras, né? Não só a fronteira do estado do Maranhão, mas fronteira também, né? Para fora do país. Eu tenho amigos que acompanham em Criciúma, minha família acompanha em Goiás. Isso só mostra que o programa tem muita credibilidade. Beleza, valeu. Um abraço, Frank Souza, lá na Espanha. Todo mundo lá que está acompanhando também o nosso programa. Vamos a um rápido intervalo. Na volta, vamos falar do clássico Samará. Rapidinho. E aí Legenda por Sônia Ruberti